Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí com matemática pontual 360 graus. Nosso objetivo aqui, porcentagem e equações, operações com números reais, certo? Vocês viram que no finalzinho da aula passada a gente falou uma questão de fração. Então, aquela questão ali, eu já sei que algumas pessoas aí ficaram com o ponto de interrogação e não entenderam. Por que eu sei disso? Porque eu tenho uma longa experiência na aula presencial. E aquele tipo de questão de aula presencial, toda vez que eu falava, tinham sempre metade da turma entendia e outra metade não entendia. E isso aqui a gente traz a nossa experiência do presencial também para o online. Porque às vezes não é nem preciso a gente olhar, porque numa aula presencial, a gente olha pelo olhar do aluno, já fala se ele entendeu ou se ele não entendeu. Mas aqui eu não tenho como olhar para esse olhar, mas eu tenho como saber o que a maioria faz presencialmente. Então, no finalzinho da aula passada eu falei uma questão lá, eu tirei uma questão da cabeça para mostrar para vocês como que é importante aquele cálculo. Mas eu sei que algumas pessoas não entenderam. Então, agora eu vou começar de novo com uma outra ideia. Eu vou pegar, aliás, a mesma ideia, só que em uma questão diferente, pegando aquela linha de raciocínio para essas pessoas que não entenderam tentar capturar agora. Ok? Vamos lá. Então, olha só. Digamos o seguinte. Digamos que João é um carteiro agora. João é um carteiro, tá? Ele, no primeiro dia, ele entregou, isso aqui cai muito em concurso, tá? Tomem cuidado. Ele entregou metade das cartas, tá? Ele entregou metade das cartas. No segundo dia, ele entregou um terço, segundo dia, ele entregou um terço do restante das cartas, tá? E para o terceiro dia, sobraram oito cartas. Aí, a pergunta, qual é o total de cartas, tá? Então, olha só. Isso aqui está dentro de operações com números reais, que também faz parte do nosso curso aqui. Nosso curso é porcentagem e operações com números reais, tá? Isso aí também está dentro. E as bancas adoram esse tipo de questão. Banca múltipla escolha, então, é apaixonada por essa ideia. Vamos lá. Olha só. Se no primeiro dia entregou um terço, aliás, entregou metade, até aqui é perfeito. Eu já sei o número que ele entregou. Só que no segundo dia, ele entregou um terço do restante. Eu quero que vocês tomem muito cuidado com essa palavra restante. Restante cai muito em concurso. Para se ele falar do restante, lembre-se que você tem que olhar para o anterior. Olha, se a pessoa, no caso o João, entregou um meio, quanto que restou em fração? E aí? É um terço de... Quanto é esse restante? Ela entregou a metade. Quanto falta para dar um de baixo? Metade também. Pronto. Um meio. Ele entregou um dentre duas cartas. Um, se fosse em porcentagem, né? Isso aqui é em fração. Um dentre dois. Está faltando quanto para dar o de baixo? Um. Então, é o mesmo. Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque isso aqui gerou muita polêmica. As pessoas, não, mas como é que vai ser o mesmo valor do anterior? Vai, eles colocam de propósito. Se aqui fosse um quinto, tá? Nesse caso aqui fosse um quinto, quanto que restou? Restou, seria quanto? Quatro quinto. Aí sim, ó. Fica mais fácil até para visualizar. Porque é o que falta para dar o de baixo. O que falta para dar o de baixo. Agora, nesse caso aqui, ó. Coincidiu de ser o mesmo valor. Olha aqui. Coincidiu de ser o mesmo valor. Metade, metade. Agora, eu tenho que calcular isso aqui, ó. Um terço vezes um meio. Como é que a gente calcula a multiplicação de fração? Numerador com numerador. Denominador com denominador. Um sexto. Agora, olha só. O que que eu sei agora? Essas oito casas, você tá vendo que aqui tá um número inteiro? Eu tenho que descobrir qual é a relação dessa daqui com uma fração. Se eu tiver esse número inteiro igual a uma fração, eu descubro o total. Lembra que a gente já fez isso várias vezes? Sempre que você tiver um número inteiro qualquer igual a uma fração, você descobre quem é o total disso aqui, tá? Então, o que que eu quero descobrir? Quem é essa fração? Pra isso, eu tenho que somar esses dois aqui. Porque eu tenho que descobrir em fração quanto que eu somei até agora. Quanto que deu até agora. Essa conta aqui, vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Eu vou ter que somar metade mais um sexto. Como é que eu somo fração? Aqui, ó. Lembre-se que você tem que saber somar fração. O que que eu faço? Eu tiro o MMC. Qual é o MMC de 2 e 6? Ó. O menor divide o maior. O 2 divide o 6. Divide. Então, o MMC é o 6. Ah, não sei isso aqui. Então, vamos fazer dessa forma. 1, 2, 6. Qual o número primo que divide um dos dois? O 2. Aqui fica 1. Aqui fica 3. Dá por quanto? Dá por 3. Dá 1. E dá 1. Quando aqui der 1 e 1, é só multiplicar. 2, 2, 3, 6. Olha o número que tá aqui. O MMC é 12. Então, toda vez que o menor dividir o maior, o MMC vai ser o maior. Agora, vamos lá. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, 4 sextos. Certo? Então, quer dizer que até agora, até agora, deu 4 sextos. Mas, toma cuidado que esses 4 sextos não é igual ao 8. Tá? Em fração, você entregou... Você não, João. O João entregou até agora 4 sextos. Quanto que restou em fração? Ó, se ele entregou 4 sextos, quer dizer que faltaram 2 pra dar 6. 2 sextos. Pronto. Agora sim. O que que eu sei? Que o 8 é igual a 2 sextos. Pronto. Acabou seu problema. Porque agora fica bem mais fácil fazer. Por quê? Toda vez que você tiver um número inteiro igual a uma fração, você pode, pra descobrir o total, ó, é bem fácil. Só fazer 8 dividido por 2 dá quanto? 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Pronto. É o total. Tá? Total. 4 dividido... 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Ok? Então, esse aqui é o total de cartas que ele queria saber. Resposta 24. É a resposta. Ok? Agora, olha só. Agora eu vou pegar essa conta aqui e vou te explicar isso aqui melhor. 8 igual a 2 sextos. 8 igual a 2 sextos. Lá atrás, e até agora, eu só te expliquei pra você dividir esse por esse. Esse resultado vem aqui e multiplica pelo 6. Ou, se tiver assim, tanto faz. Trocar a ordem, tá? 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. É a mesma coisa. Tá? Agora, eu não vou... Eu vou só te explicar o porquê disso aqui, ó. Se você tiver dúvida, o que quer dizer 2 sobre 6? É como se você tivesse uma barra de chocolate. Você vai dividir embaixo. É dividir-se em 6 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E ele tá dizendo pra você, ó. Pra pintar 2. Aqui é o que você divide. Tá? Divide pelo de baixo. A quantidade são 6 barras. E você vai pintar. É o que tá em cima. Você vai pintar 2. Ó. E o que que ele tá dizendo? Que isso aqui que você pintou vale 8. Tá? Qual o seu objetivo? Seu objetivo é descobrir quanto é 1 barra de chocolate. Porque se você descobrir 1 barra, elas têm que ser todas iguais. Então, se você descobrir o valor de 1, você já descobriu o total. Olha. Se 2 barras valem 8, quanto é que vale 1? É só dividir 8 por 2. Aqui vai ficar quanto? 8 dividido por 2, 4. Por isso que a gente faz, ó. 8 por 2, 4. E agora sim, ó. 1 unidade é 4. Eu tenho quantas aqui? Quantas barras? 6, 4, vezes 6, 24. Pronto. É isso aqui que a gente fez até agora. Só que agora eu tô te explicando o porquê dessa julgada. O porquê que você tá fazendo isso aí. Ok? Tô te explicando o porquê que você tá... Por que dá isso aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, 50 igual a 2... Botar 2 não, botar 5. 5 sétimos. Ó. Como é que a gente faz? Eu vou fazer uma barra. Dividir em quanto? Em 7. 1. Tem que ter 7 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Ele tá mandando pintar quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E ele tá dizendo pra mim que isso aqui, ou seja, isso que eu pintei, esses 5 sétimos, valem 50. Então, ele tá dizendo que tudo isso aqui vale 50. Certo? Se tudo vale 50, quanto vale 1 quadrado? 50 dividido por 5 dá 10. Pronto. Se eu sei 1, eu sei o total. 10 vezes 7. 7, 70. Agora, vamos fazer direto, rapidamente? Ó, você tem aqui essa igualdade. 50 dividido por 5 dá quanto? 10. 10 vezes 7, 70. Acabou. Isso aqui eu tô fazendo porque algumas pessoas vão querer entender de onde eu tirei isso. Então, eu tô explicando de onde eu tirei isso. E aqui eu tô te explicando como você ganha tempo em concurso. Porque concurso, o ideal não é você fazer essa barra. Tá? É você fazer isso aqui. Aqui é só pra você entender de onde veio. Não ficar apenas aceitando o que eu falei. Você enxergar. Por que que eu dividi 50 por 5, ó. 50 por 5. É isso aqui, porque são 5 barras. Ok? Vamos ver. Agora, outra questão da VUNESP. CETESB 2014. O gráfico abaixo mostra a quantidade vendida dos produtos A, B e C. Em uma loja durante uma semana. Então, aqui, são 3 produtos A, B e C vendidos durante uma semana. Para que os produtos B e C atinjam o mesmo número de vendas do produto A, ó. O produto A atingiu 90 de 100. 90%. As suas vendas precisam aumentar em porcentagem, respectivamente. Olha só. O que que ele tá falando, ó. Pode ver que é cada quadradinho aqui, ó. Tá valendo quanto? 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Então, olha. Por isso que eu sabia que era 90. É só a gente olhar aqui. 90 de 100. Então, olha só. Eu quero que esse aqui, ó. Atingam o mesmo nível de vendas do produto A. Ele quer que esse aqui chegue aqui. Certo? E ele quer que esse aqui também chegue aqui. Olha só. Quantos que esse aqui vai ter que subir? 1, 2, 3. Ou seja, 30. O B tem que subir quanto? 30 de quanto? Ó. Quanto tem aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 de 60. Concorda? Porque é sempre em comparação ao que ele já tem. Eu não posso comparar com esse não, tá? É sempre comparação que ele já tem. Porque, ó. A porcentagem. As suas vendas. Então, as vendas em relação ao B. Ó. As suas vendas precisam aumentar em porcentagem. Tanto. Tá? Então, o B vai ser 30 sobre 60. E o C? Vai ser quanto? Ó. Quanto é que vale um quadradinho? 10. 10. Dentre. Quanto? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 entre 80. Se o B tem que dar isso, olha aqui. Automaticamente, eu já sei que o B, ó. Corta 0 com 0. Isso aqui é 3 sobre 6. Quem já viu que algumas pessoas já vão bater o olho, já vai saber a resposta. Mas, vamos continuar a minha conta. 6 dividido por 3 dá quanto? 2 fica embaixo e 1 fica em cima. 1 meio em porcentagem. Como é que eu faço para o 2 aparecer porcento? Eu multiplico por 50. O que eu fizer embaixo eu faço? Em cima. Isso aqui é 50 sobre 100. Ou seja, 50%. E olha aqui. Quantas respostas tem, ó. Quando ele falou respectivamente, ele está falando o seguinte. É nessa ordem. Primeiro vem o B. Quantas opções tem 50 aqui, ó. Essa não é. Essa não é. Essa não é. Essa não é. Planta é C. Acabou. Ah, e o outro? Eu precisava saber fazer? Não. Vocês só têm a resposta. 50. E o outro? O outro eu já sei que a resposta vai ser 12,5. Ok? Mas, vamos calcular. C. Corta 0 com 0. Dá quanto? 1 oitavo. Ok? 1 oitavo. Aí, olha só. Como é que eu posso fazer isso aí? Então. 1 oitavo. 1 oitavo, eu posso fazer 1 sobre 2 vezes 4. Tá? Por que 2 vezes 4? Porque esse 4 aqui, ó. Eu sei que se eu multiplicar por 25, vai aparecer 100. Só que o que eu fizer embaixo eu tenho que fazer? Em cima. Certo? Então, ficou 25 sobre 2 vezes 100. Como eu quero... Eu não vou multiplicar 2 vezes 100, porque vai dar 200. Então, eu vou dividir 25 por 2. 25 por 2 dá 12,5 sobre 100. Ou seja, é 12,5%. Ok? Claro que tem outras formas de fazer isso aí. Eu estou dando para vocês um exemplo, uma forma de fazer. Mas existem outros caminhos também. Existem outras formas de se fazer. Certo? Existem outras formas. A gente tem que escolher o que é melhor para a gente. O que é melhor na hora da prova. Ok? Vocês viram, então, mais um exemplo aí envolvendo porcentagem dessa banca VUNESP. Ah, por que colocou VUNESP? Gente, porque tem bancas. Ó, 6 de Gran Rio, ela é parâmetro. Exaf, ela é parâmetro em algumas coisas. Tá? A VUNESP, ela também é parâmetro. Mas é parâmetro para algumas questões. O que ela cobra, quando eu coloco um tipo de questão, é porque a ESAF cobra, o 6 de Gran Rio cobra, a IADS cobra e tal banca cobra. Eu faço um apanhado geral da banca. Por isso, matemática 360 graus. E quando eu faço um apanhado geral, aí você fala, não, professor, mas a minha banca é tal. Só que a sua banca é tal, só que a sua banca olha para as grandes bancas. Então, a 6 de Gran Rio, ela é uma banca, por exemplo, é uma banca mirada. A VUNESP, ela também é uma banca mirada, porque as pessoas olham para ela com respeito. Então, imagina aquela banca que está começando, aquela banca sem nome. Onde é que vocês acham que eles vão buscar inspiração? E aí? Onde é que vocês acham que elas buscam inspiração? É aí que a gente tem que estar preocupado. É por isso que é importante uma visão 360 graus. Visão 360 graus é que você começa a olhar para as outras bancas. Olha para a banca tal, banca tal, banca tal, banca tal, tal. Por quê? Quando você faz isso aqui, você tem uma visão estratégica. Você tem uma visão que as outras pessoas não têm. As outras pessoas acham que, não, meu concurso é VUNESP, então só vou baixar a prova da VUNESP. Façam isso, só isso, e depois digam o resultado. Porque isso aqui, as bancas já sabem. As bancas já têm noção que as pessoas baixam prova só dela para ficar fazendo, refazendo e refazendo, fazendo e refazendo. Tá? Então, não façam isso. Não percam tempo desnecessário. Fazendo também, não estou dizendo que não é importante. Se sua banca for a VUNESP, você tem que saber fazer também. Mas não é só. E não é todas as questões da VUNESP. Tá? Não são todas as questões. Porque, olha só, existem questões que a banca coloca não por se ele quer saber se você sabe. Ele não está interessado em saber, Ah, não, será que fulano sabe fazer isso porque isso aqui vai cair no órgão público? Não. Por que ele coloca? Ele quer saber se você sabe tomar uma decisão certa. Ah, tem questões que não sei o que que são assim, assado? Tem. Tem questões assim. Mas por que eles colocam? Porque eles querem pegar quem é estrategista. Porque um bom estrategista, ele não perde tempo naquela questão que vai demorar 30, 20, 40 minutos. Porque se ele perder 30, 40 minutos numa questão, uma outra pessoa está na frente dele e já fez as outras questões. Aí você fala, não, mas eu tenho 4 horas para fazer a prova. Você pode ter 10 horas. A sua mente não aguenta isso. Nossa mente não é programada para aguentar muito tempo raciocinando. A média são 2 horas. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Não é ir para uma prova dizendo, eu vou gabaritar. Você tem que saber, você tem que ser estrategista. O estrategista fala, meu objetivo não é esse. Pode ser gabarite? Pode. Perfeito. Mas não deve ser objetivo. Porque quando você vai com o objetivo de gabaritar, você vai perder 10, 20, 50 minutos numa questão. E aí, meu amigo, minha amiga, o examinador já te pegou. Ele soube te laçar. Então, assim, tenha uma visão estratégica. Tem questões que eu já vi em concurso. Eu sou formado em matemática. E eu sei que tem questões que ele coloca lá, que ele está querendo que fique 40 minutos. Porque por menos de 40 minutos você não faz aquela questão. Aí eu te pergunto, você tem 40 minutos numa prova? Você tem disponível mentalmente, você tem disponível os 40 minutos? Não. E é isso. Por isso que os examinadores fazem. Eles querem capturar quem não sabe fazer concurso. E quem não sabe, tem a mera ilusão, eu vou gabaritar. Não é gabaritar, é pontuar. O que te vai passar em concurso é pontuar em matemática, pontuar em raciocínio lógico, pontuar em português, em informática. É saber pontuar na prova. E saber pontuar é saber entregar algumas questões. Entregar sim, deixar algumas questões, mas deixar uma, mas ganha cinco. Porque estrategicamente você pensou diferente da multidão. Lembre-se que o Bill Gates fala, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Ok? Vamos lá. Então vamos ver uma outra questão aqui, olha só. Em uma... Ó, Vunesp, Polícia Civil de São Paulo. Em uma academia, foi realizada uma enquete em que as pessoas tinham que indicar um setor onde eles mais frequentavam, dentre os três indicados no questionário, musculação, condicionamento físico ou natação. Cada uma dessas pessoas também precisou optar por apenas um tipo de alimentação. a qual acreditava ser mais importante após os treinos. É entre as duas oferecidas, carboidratos ou fibras. Os resultados das escolhas estão na tabela. Nessas condições apresentadas na tabela, pode-se afirmar que... Ou seja, ele vai querer que você analise item por item. Aqui não tem como escapar. Aqui você... O que era para ser uma questão, você transformou em cinco. Essa é a verdade. Um bom estrategista, não é que ele não faça. ele faz, mas isso aí ficaria por último porque ele vai se cansar. Você vai ganhar um ponto tendo que trabalhar cinco vezes mais do que talvez em outro tipo de questão. Vamos lá. Então vamos analisar o item A. 50% das pessoas optaram por fibras e natação. Vamos lá. Fibras e natação. 50% do total de pessoas. Primeira coisa. Qual é o total de pessoas? E aí? Qual o total de pessoas? Como é que vocês vão calcular? Olha só. Quantas pessoas fazem musculação? 60. Quantas pessoas fazem condicionamento físico? 28 mais 15. 28 com 15 vai me dar 13. 2, 3, 4. 43. Quantas pessoas fazem natação? Aqui vai me dar 52. Certo? Então qual o total de pessoas que eu tenho? Qual o total? É só eu somar. Mais 52. Vamos somar esses dois aqui. Dá 5. 9. 95. Com 60. Então dá 155. Certo? 155. Aí vamos lá. Você tem, então, o total de pessoas é 155. Tá? Então vamos lá. Como ele quer porcentagem, então porcentagem sempre é o total fica embaixo. Tá? Ele quer saber quantos, 50% das pessoas optaram por fibras e natação. Fibras foram quantas pessoas? Fibras. 30 mais 15 mais 40. Vamos lá. 30 mais 15 mais 40. Então vamos lá. Dá 5. 85. Certo? Só que ele... Ah não, ele quer... Ó, ele não... Aqui seria fibra ou natação que eu seria somar com natação. Ele quer fibras e natação. Fibras e natação. Entenderam a diferença? Se aqui fosse ou, tá? Ó, se aqui fosse ou, eu teria que somar todos de fibra, ou, que é soma, e eu iria somar todos de natação. Tá? Mas ele tá falando fibras e natação. Então ele quer uma coisa e outra. Fibras é tudo isso aqui. Natação é isso aqui. Então a resposta é essa. 40 sobre 55. Só aqui a gente já mata. Porque olha só. 50% quer dizer o quê? 50% é a metade. Concorda? Isso aqui é metade disso? O 40 é metade de 155? Não. Então já furou. Não é metade. Tá? Metade de 150... É só metade de 155. Não é 40. Tá? Então a gente já sabe que não é. Então a letra A a gente já descarta. Ok? Agora vamos para a letra B de bola. 12%. Ó. O total a gente vai usar sempre. Tá? Total a gente vai usar. 12% dos que escolheram fibras optaram por natação. Quantas pessoas escolheram fibras? Fibras. Ó. Fibras. É eu somar tudo isso aqui. Ó. Como ele falou? Ó. 12% dos que escolheram fibras optaram por musculação. O que ele está falando? Dos que optaram fibras, 12% escolheram natação. Então quantos optaram por fibras? Aí sim, ó. Eu vou somar. Dá 85. 85. Aí ele está dizendo que desse aqui que optaram por musculação. Ó. Quantos optaram por musculação? 30. E ele está dizendo para mim que isso aqui é 12%. E agora eu vou te ensinar o macete. Você pode calcular isso aqui para ver 12% de 85. ou você vai igualar a 12%. Tá? Você vai igualar. Nisso que você vai igualar, você vai multiplicar cruzado. Sempre. Quando você igualar, isso aqui vai dar 3.000 igual 85 vezes 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16, com 17. Dá 5. Dá 8. Ó. 0, 12, 9, 10, 8, 9, 10. Tá? Vamos lá. Dá 3.000. 85 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 8, 16, com 17. E vai ficar 85. Baixou o 0. Dá 12. Vai 1. 8, 9, 10. 1.002. Olha só. Esse valor aqui, tá? Esse valor aqui, ele deu igual a esse? Porque os dois valores têm que dar igual. Só seria a resposta se os dois tivessem dado igual. Mas os dois valores não são iguais. Se não são iguais, ele está dizendo para mim que não é. Essa conta não é igual a essa. Ou seja, não é 12%. É isso que ele está dizendo para você. Ok? É isso que ele está dizendo. Ah, e aquela questão anterior. Lembra que nós fizemos que... A questão anterior, que deu a natação que ficou 40 sobre 155. Se eu quisesse ter usado essa história da metade, será que eu poderia ter feito aqui? Vamos fazer a letra A, desse jeito. Ele está dizendo para mim que é 50%. Então, eu igualei a metade. É só multiplicar cruzado. 2 vezes 4, 80. 155 vezes 1, 155. O 80 é igual a 155? Não. Então, é porque está errado. Ok? Então, é porque está errado. E aqui, a gente assim... Eu vou deixar aqui, vocês vão agora, vocês vão tentar fazer, tá? Vou deixar só o 155 aqui. Aqui é o total. Opa! 155. Vocês já entenderam de onde surgiu esse 155. Ok? E agora, eu vou querer que vocês façam um por um. Eu vou querer que vocês façam... A gente já sabe que não é a letra A e não é a letra B. Eu quero que vocês façam a C, D, I, E. Ok? Vocês vão tentar fazer a C, D e E. Tentar descobrir o gabarito. E na próxima aula, a gente vai fazer com vocês. Ok? Então, eu aguardo vocês até lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.